Olá, internautas! Mais uma edição do Estúdio Bom Dia No Ar. Eu sou o Luciano Guaraldo, fico comigo com a Fernanda Iquedo. E antes de começar a falar da semana que está movimentadíssima, eu queria pedir desculpas por duas coisas. Primeiro, eu estou gripado. Então, se minha voz estiver esquisita, é por isso. Já peço desculpas, antecipadamente. E segundo, na semana passada, a gente falou da Flip. A Fernanda falou que era festa, eu corrigi falando que era festival. Não acreditem no que eu falo, gente. Realmente era festa, a Fernanda tinha razão. Desculpa você, desculpa internautas. É festa literária internacional de Paraty. Flip. Por isso é a Flip, não é o Flip. Eu não sei o que eu tinha na cabeça. Mas enfim, desculpas feitas. Vamos ao programa. Uma notícia ótima para quem é fã dos Beatles. Com certeza, a gente até tinha anunciado no ar. A gente tinha anunciado que existia esses rumores. Agora realmente foi confirmado, né? Nessa quarta-feira a produtora Plan Music confirmou. Paul McCartney faz show no Rio. Já 21 e 22 de maio, lá tem Genhão. 21 e 22 de maio em Genhão. Já existia esses rumores. Porque no ano passado ele fez show em São Paulo e Porto Alegre e não fez no Rio, né? Não tinha... E os fãs cariocas reivindicaram. Reclamaram, né? Se bem que eu fiquei sabendo de muitos fãs cariocas que vieram para São Paulo assistir. Mas mesmo assim acho que certamente quem foi vai querer ver de novo, quem não foi vai querer assistir. Ainda mais porque no show do ano passado, os dois shows que Paul McCartney fez, ele fez e foi um sucesso de público. Foi vibrante. O cara realmente mostra o que é do rock and roll. Não é à toa que ele tá tanto tempo e fazendo sucesso sem falar. Então quer dizer, até dia 21 e 22 nós estaremos no Rio. Já compramos nossa passagem, agora a gente só precisa arranjar um ingresso pro show. Porque com certeza é um show imperdível, né? A gente perdeu o show aqui em São Paulo, então não pode perder agora no Rio de Janeiro. É perto, né? Então quem puder ter a disponibilidade aí de assistir. Uma oportunidade única porque no ano passado quando ele veio a gente já ficou naquela coisa. Será que ele volta, né? A gente nunca sabe porque ele já tem um certo tempo de carreira. Não é sempre que dá pra vir no Brasil. Então certamente depois de fazer show no ano passado e agora fazendo o show esse ano, sabe-se lá quando ele volta. Exatamente. Se é que volta pro Brasil novamente. Então acho que essa oportunidade é imperdível. 21 e 22 no Rio de Janeiro, 21 e 22 de março Rio de Janeiro, o Engenho vai conferir. Legal. Aproveitando que estamos no nosso outro Rio de Janeiro, né? Pois é, tem uma estreia de cinema. Uma estreia de cinema fantástica. Tudo a ver com o Rio de Janeiro, até no nome do filme, né? O Rio. Rio 3D, estreia da semana, grande estreia da semana. Tem outras estreias menores também, mas acho que nenhuma vale mais a pena falar do que essa. É uma animação em 3D que é do Carlos Saldana, um diretor brasileiro. Fez a Era do Gelo 2, fez a Era do Gelo 3 e agora tá aí homenageando o país dele com esse filme. É. Que é sobre uma arara azul, que acho que mora nos Estados Unidos, né? E mora em Minnesota. E ele pensa que é a última da espécie, mas aí ele descobre que há outra arara azul da espécie dele no Rio. Então ele decide vir pra cá pra se reproduzir. É, e aí acontecem várias coisas na passagem aqui pelo Brasil, né? No Rio de Janeiro. E nós já assistimos um trailer, é uma graça. Muito fome. A gente vai colocar o trailer embaixo do programa pra vocês assistirem também. Mas é uma animação pra gente. É uma animação da Fox, né? Muito bem feita. A gente, quem assiste Estúdio Bom Dia sabe que a gente é fanático por animação. Certamente vamos conferir. E pra quem é brasileiro tem um plus nesse filme, né? Que é a dublagem do Rodrigo Santoro. É, e não só do Rodrigo Santoro, tem a Amy Hathaway também. Amy Hathaway. Só que o Rodrigo Santoro é interessante porque a gente tava comentando, né? Ele vai fazer também a dublagem não só portuguesa. Ele fez a dublagem em inglês e certamente vai fazer a dublagem em português também, como ele já fez em filmes de carne e osso. Ele atua em Hollywood e acaba fazendo a dublagem do personagem dele mesmo. Não é a primeira vez que ele dubla, né? A gente já comentou também que ele dublou Stuart Little na versão nacional, originada. do Michael G. Fox. Só tem uma experiência em animação. É. Mas é engraçado porque sempre que você vai dublar tem uma diferença entre fazer a voz original e fazer a voz só na tradução. Porque na voz original você grava primeiro e depois eles fazem a animação. então você não tem a preocupação de um movimento de boca, né? A questão da dublagem pro Brasil já tem a animação pronta e você tem que tentar encaixar a boca na voz. Mas enfim. Mas ele se dá bem. Detalhes técnicos a parte certamente ele vai tirar de letra e o filme é fantástico. Vale conferir, a gente certamente vai. E com certeza tem estreia em todas as salas do cinema do Brasil todo. Um sucesso já de estreia. Então quer dizer, em todas as praças o filme estará encartado. E agora o grande assunto da semana, né? Sim. Uma das primeiras edições do Estúdio Bom Dia, se não me engano a primeira, a gente falou sobre a programação da virada cultural no interior de São Paulo. E agora a gente vai falar um pouco sobre a virada cultural em São Paulo capital. Por quê? Ocorre nos dias 16 e 17 de abril, ou seja, sábado e domingo que vem. Mas por que a gente já tá falando nesse? Pra se programar. Pra as pessoas programarem. Quem tá em Sorocaba e Júlia Ibe é até mais fácil, né? Que não é tão distante, mas pra quem tá em Balu, Rio Preto e vai mais longinho. Então vale avisar um pouco antes pra pessoa já falar, nossa, a programação tá bacana. Vou querer ir pra São Paulo no dia, né? E a programação inclui mais de mil atrações. A gente só vai fazer alguns comentários. Não tem nem como a gente falar tudo porque... É impossível, são vários palcos, né? Então tem um palco de forró, tem um palco até de luta livre, né? Você tava me explicando? Muito bom, né? Eu sou fanático por luta livre. Eu já tive a oportunidade de entrevistar com os lutadores. É uma coisa bem legal, é aquela luta livre fake, que é tudo combinado. Já se sabe quem vai ganhar, quem vai perder, que tem mocinhos e vilões. Mas mesmo assim eles colocam o corpo, se arriscam mesmo, se cortam, machucam, quebram braço. Porque é combinado, mas é de verdade. Então é muito legal, vale a pena conferir. Gosto é gosto, né? Mas tem também um palco de humor, tem até Danilo Gentil. Danilo Gentil e Fábio Porchat, vários nomes do stand-up brasileiro. Então, quer dizer, o virado cultural é interessante porque não é apenas musical. Tem palco também de teatro, tem algumas intervenções artísticas. É, a gente comentou antes também de gravar lá no palco nerd, né? Palco Dimensão Nerd, eu sou um nerd de Cariqueirinha, adoro. E são aquelas pessoas que se vestem de cosplay, colocam fantasia de jedi, de desenhos de anime, enfim. E se jogam mesmo e vai ter batalha de jedi, é uma coisa bem bacana. Vai ter zumbi. Zumbi, eles se vestem de zumbi e saem pelas ruas gritando sério, sério. É muito legal. Você vai se fantasiar do que, né? Ah, eu vou me fantasiar não, porque eu morro de vergonha. Eu vou assistir e talvez eu faça um filminho só para registrar também. É, legal. A gente estava comentando também. A virada cultural é um evento muito interessante. Quem vai assistir, por exemplo, a banda preferida ou algumas atrações que já conhece, acaba ficando e conhecendo outras bandas. Por exemplo, este ano tem muitos nomes internacionais. Tem um palco que é com ritmos latinos. Tem Cuba, México, Jamaica. Então é interessante porque você conhece outros artistas, né? E acaba até se tornando... Você vai lá, poxa, tipo, eu quero ver essa banda porque eu gosto muito. E aí acaba ficando lá e vendo outras bandas. Os palcos têm ritmos mais ou menos parecidos. Então se você gosta de uma, certamente vai gostar daqui a pouco e depois. E o que também, outro detalhe também da virada cultural, né? Bandas que não se apresentam, que faz tempo que não fazem show, estão lá na programação. Por exemplo, quem gosta de punk, que gosta de rock, né? Anos 80. Plebe Rude vai tocar. Também quem gosta de rock progressivo. A cor do som também é um excelente nome, uma excelente atenção da virada cultural. E que é, nesses eventos assim, tem que aproveitar mesmo. Ainda mais por ser gratuito. Tudo grátis. Eu ia falar tudo de grátis. Olha aí. A cabeça da pessoa. De grátis. A gente fala isso brincando e acabou. É. O metrô vai funcionar 24 horas. Não vai parar como normalmente para na madrugada. Então quem estiver em São Paulo vai precisar de locomoção de um palco para o outro. Apesar que, como a gente já comentou antes da gravação também. Em São Paulo você estar no centro é muito fácil de se deslocar de um lugar para o outro. Certamente vai ter muita gente lá que vai estar indo de um palco para o outro. E é só você seguir a multidão que certamente você vai parar em algum lugar. Sim. Então são muito cólicos. Dá para você ir no teatro municipal. Dá para você ir no palco do Angabaú, São João. Tudo a pé, né? Mas como o Hugo falou, os metrôs também funcionarão 24 horas. Linhas de ônibus também. As ruas vão ser fechadas. Não vai ter carro passando para garantir a segurança do pedestre. Aliás, falando em segurança, é bom a gente dar o toque também. Sim. Na edição passada, quase foi cancelado. Porque no anterior tiveram muitos B.O. Infelizmente a gente sabe que onde tem multidão a criminalidade corre sopa. Então, furtos. Tome cuidado com a sua mochila. Tome cuidado com a sua carteira. Fica sempre atento. E assim, se possível, em grupo. Não fica muito sozinho. Vá com amigos. Se você não está saindo do interior e vai para lá sem nenhum amigo, tenta se informar com alguém lá. Só para não ficar sozinho mesmo. Mas fica atento mesmo. Atento porque, por mais que tenham policiais, É... É... É só que você não viaja. São os mesmos alegres que a gente faria em qualquer outra situação. Sim. Você não sai de casa com a carteira amostra. Enfim, tem que tomar cuidado. Só que é multidão. Então, quer dizer, por ser multidão, e por ser a noite, madrugada, é uns cuidados normais que você tem que ter mesmo. Exatamente. É... Enfim, tem muitas atrações musicais. Não adianta nem a gente ficar citando. Mas vai desde Genival Lacerda até Frejá, FPM... Rita Lee. Rita Lee, Maria Alcina, Sibeli. Ou seja, tem atrações para todos os gostos de todas as idades. Você pode deixar o link, né? Vou colocar o link para a programação completa, porque realmente é tão grande, que se a gente fosse ficar falando, dá para fazer estúdio Bom Dia para o resto do ano. É... Só aproveitando para fechar, a gente está com a promoção do FIFA FIFA. Essa é a sétima edição do Estúdio Bom Dia. Tente ver que a gente chegaria na sétima edição. Boa! Bacana! Na décima edição a gente vai sortear. Como é que faz para concorrer? Não precisa aceitar a resposta, não precisa fazer nada. É só deixar seu comentário, que seu nome já vai estar no saco para concorrer. Na décima edição a gente faz o sorteio. Se você quiser comentar mais de um programa, está valendo também. A gente jogou as regras por alto, né? Então, comente, faça seu comentário, se você escolhe Bom Dia ou sobre ele. Faça seu comentário. Alguma programação. Se você for a virada, comenta o que você achou. Se você não foi a virada ainda, mas está querendo ir, já comenta que atração você quer ver. Se você assistir Rio também, conta. Enfim, a gente está aceitando qualquer comentário. Se quiser criticar o programa também, critica. Se quiser elogiar, elogia. E a gente está aceitando o grupo, sempre para fazer o estúdio Bom Dia melhor para você. O FIFA Fiver é um documentário sobre a história da FIFA, de 1904 a 2004. Bem bacana. Para quem gosta de futebol, acho que é essencial na estante. Para quem não gosta, pode dar de presente. Para quem não gosta, pode dar de presente para amigos, para familiares. Enfim, sempre tem alguém que gosta. No Brasil é difícil encontrar alguém que não gosta de futebol. É uma boa sugestão. É uma boa sugestão. E super fácil, não é? Só comentar que eu estou concorrendo. A edição especial, com uma duração um pouco menor que o usual, do estúdio Bom Dia vai ficando por aqui, porque estou gripado e está muito difícil. Mas a gente volta na semana que vem, se tudo der certo eu vou estar saudável para fazer um programa aí. É isso aí. Não é irmão. Até lá.